Fui ligada pela tirinha e pelo Filipe para responder esta tag que é The Booktube Side Effect. A tirinha é do canal O Books, Lesbier and a Baby. Se ainda não conhecem as bochechas do Afonso, o que é que vocês andam a fazer com a vossa vida? Hum? Hum? Pronto. Pergunta número 1. Antes disso, isto é uma tag relacionada com o Booktube e como lidamos com algumas coisas relacionadas com o Booktube. Primeira pergunta. Hate comments, troll comments, creepy comments. Até agora não tenho tido propriamente nenhuma das 3. Talvez. However, já tive comentários de pessoas que me deu vontade de as mandar dar uma curva ao melhor grande. Mas lá está. A pessoa pode ver um vídeo e fazer um comentário e não conhecer o resto do canal. É isso que eu tenho dito a mim própria e respirar fundo e depois responder de maneira mais simpática possível. Porque aqui eu sou uma pessoa simpática. Não, mas não tenho razão de queixas. Comentários de ódio, nada disso. Trolls. Talvez, eu não sei até que ponto eram trolls ou eram pessoas que estavam, honestamente, acharam que estavam a ajudar. E que me estavam a dar a sua opinião. A sua opinião, aliás. Num caso foi um bocadinho de mansplaining. Mas pronto, enfim. Creepy comments, por enquanto não. E também existe uma ferramenta que a pessoa pode bloquear as pessoas ou apagar os comentários. Portanto, é para isso que ela serve. 2. Scammy emails. Não, também não tenho recebido nada do género. 3. Pushy authors. Também não. Porque faço uma coisa que é terrível. Que às vezes não respondo. Eu sou muito seletiva naquilo que leio. E então é um bocadinho difícil isto acontecer. 4. FOMO. Fear of missing out. Ever felt it, act on it. FOMO. FOMO sim. FOMO não. Às vezes é um bocadinho difícil não ter um bocadinho de fomo, não é? A pessoa vê as pessoas a fazerem algo, todas a participarem em algo e também quer fazer parte. Talvez o meu maior fome seja às vezes comparar, tentar comparar visualizações de vídeos. Olhar para um vídeo de alguém e ver a quantidade de visualizações e depois olhar para o meu. Visualizações e comentários. E depois olhar para os meus e... Mas a verdade é que isso é algo que não está nas minhas mãos. Também as pessoas não têm que ver os meus vídeos todos, só porque estão subscritas no meu canal. Muito pelo contrário, as pessoas estão à vontade para ver aquilo que lhes apetecer. Também estão à vontade para comentarem aquilo que acharem que devem comentar. Obviamente que deste lado uma pessoa gosta de receber os comentários. Mas como eu também sei que às vezes demoro muito tempo a responder, também percebo que as pessoas às vezes não querem fazer essa interação. Ou que na altura não se proporcionem. Por isso... Já. É isso. É fome, mas também não posso fazer grande coisa em relação a isso. 5. How hard it is to explain booktube to outsiders. Eu basicamente não explico. Também não sou uma pessoa... Sou um bocado solitária. E por isso não há assim razão para explicar. Também sei que há pessoas que eu conheço de outras coisas que já chegaram ao meu canal ou aos meus vídeos. E dessas é um bocadinho estranho às vezes perceber que chegaram aqui. Simplesmente porque eu não sei que vídeo é que elas viram, nem em que contexto é que me viram. E essa parte é um bocadinho estranha. É aquela parte que a pessoa não controla. Mas, enfim... De resto, nunca tive que explicar o booktube. Quando tiver que fazer, talvez possa responder isto de outra maneira. 6. Book to book categorizing. How has yours changed? Não muito. Não mudou muito. Eu sempre gostei de... Estou a organizar os meus livros mais ou menos por tema. Diria que sempre que é mais ou menos por tema. Porque, às vezes, alguns dos temas sou eu que os escrevi. Por exemplo, livros do século XX. Vocês não vão a uma livraria ou uma biblioteca e normalmente não têm as coisas organizadas dessa maneira. Não gosto de organizar por ABC. Porque eu perco-me no ABC e então prefiro as coisas por tema com as séries o mais juntas possível e com as coisas organizadas por autor porque eu tenho, por norma, vários livros do mesmo autor. Portanto, assim... A maneira mais simples para a minha cabeça de organizar as coisas. 7. Booktube inspired. Change in the way you read. More critical. More vocal. More detailed. Sim. Alguns livros sim. Outros, se calhar, não. Mais crítica. Mais vocal. Algumas... Algumas coisas que me possam incomodar ou chamar a atenção, se calhar, para temas que nem todas as pessoas possam gostar. Ou sentir-se desconfortáveis. Mais detalhada, às vezes, depende do livro. Há livros que eu às vezes não quero saber. São livros que me estão a agradar ler, porque me estão a dar prazer de ler. Às vezes não estou a procurar esse tipo de coisinhas mais detalhadas. Mas também já aconteceu, por exemplo, com a última trilogia que eu li da Juliette Marelli, em que eu fiz um vídeo de opinião sobre essa trilogia, em que eu critico algumas das coisas que foram feitas pela autora, mas isso não o impediu que eu não gostasse do livro, que não tivesse gostado da série e que não tivesse aproveitado a leitura da série. Às vezes o que pode fazer é deixar-nos um bocadinho mais atentos àqueles detalhes. Porque o resto, por norma, eu não leio coisas que à partida sei que não vou gostar. Oito, New Skills, Editing, Filming, Public Speaking. Editar não foi completamente novo, porque eu já tinha feito algo de editar na universidade, apesar de o curso não ter necessariamente grande coisa a ver com isso. Mas havia uma cadeira que era... que é que estava mais ligado à edição, ou que nos deu a oportunidade de editar algumas coisas. Filmar... não... filmar é assim... é fácil a maneira como eu filmo os meus... não parte dos meus vídeos, porque acaba por ser câmera estática. ou no tripé ou posada onde me apetecer, no caso de hoje estão posados numa pilha de livros, que é a maneira mais rápida e menos chata de fazer a coisa. Mas, de resto, não faço grandes... não uso grandes técnicas de filme. E é algo que custava... não algumas coisas de fazer, porque há vídeos que podem ser interessantes. Mas, como eu tenho imensa dificuldade em visualizar como é que essas coisas vão funcionar, fazer a visualização de coisas em movimento... É um handicap que eu tenho. E por isso mesmo torna-se difícil fazer esse tipo de programação, porque alguns desses tipos de vídeos têm que ser bastante programados para as coisas depois funcionarem como deve ser. Public speaking também é algo que eu já, antes de começar o canal, já estava a desenvolver. Obviamente que ajudou imenso, mas isto é um public speaking diferente, porque nós estamos, nós e uma máquina, e nós podemos evitar aquilo que estamos a dizer antes de publicar. Portanto, é um public speaking diferente de... estamos em frente a 50 pessoas e agora temos que falar. Não é que me cause grandes nervos, se eu souber o que é que vou dizer, ou se eu tiver uma ideia planeada, um plano, e estiver segura naquilo que vou dizer. Mas, sim, obviamente que ajudou um bocadinho a... naquela... Principalmente quando, agora na transição de... vamos fazer vídeos mais curtos, portanto, vamos treinar o pensamento para... Se ingir aquilo que é essencial e não perder em mil e uma outras coisas. Sim, nessa parte ajudou bastante. Até porque eu anteriormente tinha uma máquina que só gravava 10 minutos de cada vez. Porque é muito bom, portanto, estás sempre a pensar... Ah, e para além de gravar só 10 minutos, eu não tinha um ecrã para olhar e ver-me. Portanto, quando ela acabava de gravar, eu podia continuar, bem, continuar a falar, porque... Ela não me dizia. Portanto, havia coisas muito interessantes a acontecer. Portanto, isso treinou-me a tentar dizer o essencial. Até porque eu não gosto muito de fazer grandes cortes nos meus vídeos. A maior parte dos meus vídeos, neste momento, são quase todos de take único. Com alguns pequenos cortes porque às vezes preciso de tempo para pensar. Ou porque eu faço silêncios. Ou porque, às vezes, dentro da frase eu faço silêncios um pouco prolongados. Às vezes deixo, porque são as minhas marcas de discurso naturais. E acho que isso às vezes faz sentido de estar. Às vezes corto estes, que podem ser um bocado irritantes. Mas outras vezes não. Portanto, é isso. 9. Booktube Inspired New Book Discoveries Foram... Tenho descoberto vários livros. Talvez mais na parte de... De tudo um pouco. Mas talvez naquilo em que me sinto menos confortável. A minha área mais confortável provavelmente será os livros de fantasia. Mas tenho descoberto livros de, sei lá, de clássicos modernos. Autoras extremamente interessantes dessa época. Clássicos, históricos... Não posso dizer um livro ou dois. Porque eu também, normalmente, leio coisas um bocadinho. Mantenho-me na minha... Na minha estrada, no meu caminho. E vou lendo aquilo que me apetece e aquilo que eu gosto. Não vou necessariamente só procurar daquilo que os outros gostam de ler. Portanto, não posso estar a dizer Uh! Ai! Toda a gente me gostou deste livro. Vou ler. Se o livro não me interessar... Não! Não! 10. The famous booktube community. É uma comunidade interessante. Obviamente que... Às vezes tem os seus atritos entre pessoas. Todos somos humanos. Portanto, é normal haver este tipo de comportamentos. Alguns, se calhar, não eram completamente necessários. Mas lá está. Somos humanos. Não somos perfeitos. Portanto, é normal que aconteçam. Eu confesso que tenho tendências para ser solitária. E por isso mesmo, às vezes, não me deixo envolver tanto pela comunidade. Mas todas as pessoas que tenho me contactado têm... Como eu estava a dizer quando a minha câmera decidiu censurar-me. Que fica sem bateria. Todas as pessoas que eu tenho contactado na comunidade, sejam pessoas que também produzem conteúdo. Ou pessoas que apenas veem conteúdo. São sempre cinco estrelas. Eu é que tenho a tendência para ser um bocado solitária. Portanto, às vezes não faço... Assim, também tenho a noção que não posso participar em tudo. Não é? Não chega para tudo. Aí a vida não são só ler livros. Infelizmente. Ou felizmente. Não sei. Depende das situações. E... Gosto da interação desta coisa de fazermos projetos. Lermos livros recomendados uns pelos outros. Vermos os vídeos uns dos outros. Encontrar-nos ao vivo para discutir livros e outras mil e uma coisas. Agora não. Agora não. Agora distância social. Mas... Mas gosto de toda essa parte. Há pessoas que eu tenho visto que têm feito grandes amizades. I'm happy for them. Eu sou péssima nessas coisas. Portanto... Portanto, participo. Mas... A distância social já é algo que eu pratico normalmente. Enfim. Vou terminar daqui por aqui porque já estou armada em parva. E... Até um próximo vídeo. Seca 까 o primeiro. Há sei. Cora, tira.